Senhor Presidente, colegas aleatórios, assistentes aqui presentes, ouvintes da Capitania Fiena, boa noite a todos. Eu quero aqui iniciar, Sr. Presidente, o meu pronunciamento é começando a falar a falta de responsabilidade do fiscal do município, a desarrumação na feira linha do nosso município, meus amigos. Foi uma vergonha, sábado passado, como se encontraram os camelôs, tirando até a qualidade daqueles camelôs residentes e domiciliados do nosso município, no dia a dia, na feira livre, e dando espaços para esses camelôs de fora de outro município. Uma falta de respeito total. Eu quero que o fiscal do município, que é mais responsabilidade, colocou o parque de fronte à praça de eventos e tirou o espaço de vários camelôs do nosso município, interditou colegas vereadores, ali ao lado do nosso amigo querido, né, do Gé, que já se encontra no lugar eterno, interditou naquela rua. Os moradores daquela rua tinham que fazer um circuito para chegar à sua residência, onde ali tem uma casa comercial do nosso amigo do índio, com o dono da pizzaria, se queixando que várias pessoas tiveram que parar o carro e teve que ir andando, porque esse fiscal abriu espaço para aquela, um parquezinho de diversão que eu não sou compra. Agora, por tanto que deixasse espaço para passar o carro. E eu sou testemunho disso, para os vereadores. No sábado, por volta de 11h30 para meio-dia, eu tive que ir no posto de Israel agostecer, eu tive dificuldade de passar com o carro. Passei mesmo, né, empurrando, empurrando, é, as confecções que se encontravam ali ao lado, entendeu? Se você não, meu amigo João Sintra, na hora se encontrava até sua mãe, devagarinho eu parei, que dela também, né, lógico, uma senhora, eu tive naturalidade, deu, com suas irmãs, deu, a dificuldade. Agora faço aqui uma pergunta a vocês, o que foi que esse fiscal deu permissão para, parece ser o melhor, tomar conta daquela, daquela área ali na praça municipal? A gente vê, meus amigos, a praça de Macajuba é bonita. Eu tenho que parabenizar aqui mais uma vez, os organizadores dessa festa de São João, é a funda verdade, Macajuba está bonita, a praça, eu, na minha opinião, colegas vereadores, para mim é um ano que a praça se encontra mais bonita, a praça de eventos. Está bonita, bonita mesmo, eu espero que os visitantes venham e se divirtam aqui no nosso município. Mas essa bonita toda, colegas vereadores, está tirando também um pouquinho o brilho, porque ainda continuam as perseguições de Macajuba, ainda continuam as besteiras que o falecido faz em Macajuba, ainda se encontra essas raízes aqui em Macajuba com essas perseguições ventas. Dia 2, aniversário da cidade, piscinico do nosso município, ótimo, que vem a piscinico. E por que não abriu também espaço para a chicana no dia 3, já que não tinha programação nenhuma para o dia 3 de julho? Será que precisa de uma varagem judicial para essa banda vir tocar Macajuba? Macajuba está com prajuízo terrível aqui no comércio, tirando esse brilho, que vem a piscinico, que vem a chicana, que vem de São Carlos, que vem a amparo, qualquer um que vem a trazer essa vir para o município, isso vai gerar dinheiro para o nosso município. Os comerciantes, os vendedores, os atuantes dos seus carrinhos de mão. A venda é grande atrás desses blocos, mas ainda continua, infelizmente, ainda continua com essas perseguições, com essas besteiras do nosso município. É uma pena que o prefeito, eu adoro o Nelson, mas é parceiro, não sei, claro que tem pessoas que estão mal administradas e infelizmente estão indo pelo lado errado. Eu esperava, Nelson Brandão, que você, Nelson, ouça mais os seus filhos, ouça os seus filhos que têm outra cabeça, que têm outra mentalidade do que você ficar ouvindo. Essas pessoas que deu, que ainda tem, ainda, ainda acompanham algumas coisas aqui do passado de Macajuba. Falar, João, de... Falar, meu amigo João, da limpeza de Macajuba é uma vergonha. É vergonha essa limpeza de Macajuba. Ali é que está sendo o caixa 2 para a campanha municipal, João. Que não justifica arrebaçar 114 mil e 40 e poucos mil a fula de pagamento. A gente vê os galhos de Macajuba é uma vergonha, gente. Sem fardamento, sem luva. Os meninos que ficam recolhendo o lixo em cima de uma caçamba de mão. Humilhante. Humilhante, humilhante demais. Você vai em todos os municípios aí, você vê todo mundo com sua fardazinha, seu boné, às vezes luva. Aqui os galhos, eles vão para a rua com suas roupas. É que as suas roupas não têm farda, não. É humilhante, humilhante mesmo. A gente está vendo quantas pessoas de Macajuba sofrem, humilhantes, entendeu? Com esse poder público e anda pagando um salário desse miserável. 110 a 115 reais por quizena, entendeu? Ainda sem falar, colega, que muitos deles trabalham, tem que trabalhar os 15 dias, aí trabalham 16, 17 dias e ainda roubam esses dois dias, esses coitados. É uma vergonha. Não, e olha, eu estive começando com um galho do dia, se um se ausentar, desconta quase o valor da quizena. Se você pegar 112 e dividir por 15, dá uma média de quanto? 12 reais, 20 reais, dá 10 a 12 reais da quizena. Se não faltar um dia, desconta na faixa de 20 a 25 reais no dia que não faltar, entendeu? Então é muito humilhante. Eu espero que essas besteiras de Macajuba acabem. Está na hora de acabar com essas perseguições, essas besteiras grandes. Eu vejo aqui já vereador querendo tocar no nome de Luciano aqui. Ah, porque o secretário não propôs, justifica coisas na livraria. Eu quero deixar aqui dentro do seguinte. A gente vê hoje a diferença da saúde. Com todos os seus defeitos, eu sei que a saúde de Macajuba não é só em Macajuba, não. Mas hoje eu vejo os políticos aqui de Macajuba, Nova Cruz, eu já disse aqui que Duna, Nova Cruz nunca foi tão bem beneficiado politicamente como está sendo agora. Que hoje tem prefeito, que é o presidente da Câmara e tem também vereador, Adelor Brandão, residente do domiciliário de Nova Cruz. Mas no governo de Luciano, que foi secretário de saúde, a saúde nunca ficou cinco, seis meses sem médico, não. Nunca ficou quase um ano sem dentista em Nova Cruz, não, no PSF. Então essa é a diferença dos defeitos de Luciano no governo dele. Eu quero aqui encerrar minhas palavras, desejo a vocês, entendeu? A população da Casa de Benção, duas festas, um feliz São João para todos vocês. Se cuide, bebe um pouco, entendeu? E se divirta, se machucar. Um abraço. Nesse momento o patrimônio está apropriado, vereador.